Que a gente teve 45 minutos de Starfield, né? E assim, fluiu muito bem esses 45 minutos. Não, foi assim, a melhor apresentação desse período de E3, talvez uma das melhores da história de E3 e eventos similares aí, porque muito bem feito, muito bom, muito bem guiado, né? O ritmo muito bem controlado, né? Trazendo vários aspectos do jogo que não estavam só sendo mostrados como gameplay, não estavam só sendo mostrados com alguém falando sobre. Foi uma mistura de tudo, né? Entrevista com pessoas do estúdio falando do porquê que elas estão empolgadas, o Todd Howard explicando como que as coisas vão funcionar, pedaços de gameplay mesmo, momentos que pareciam mais trailer. Relógio. Relógio. Eu não sei vocês, assim, mas eu fui de... preocupado com o Starfield, preocupado com o quanto a Microsoft está apostando, né? Pra esse jogo ser realmente seu grande jogo aí, enfim, pra bem empolgado por Starfield. É, eu não sou muito fã da Bethesda no geral. Também não, também não. Tipo, eu joguei Fallout 3 na época, achei muito maneiro. Skyrim eu achei maneirinho, Oblivion eu não gosto, Fallout 4 eu não me empolguei. Então, tipo, é um estúdio, assim, que eu sei que Bethesda é um estúdio que pra muita gente é tipo, beleza, Bethesda, bora. Não vou nem pensar muito. E pra mim é um estúdio que tem que me convencer. Porque eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça, assim. E... eu tava... o Starfield pra mim era, quem me peça? Vou experimentar. Vamos ver quanto tempo eu duro. E agora eu tô tipo, porra, não, tô animado pro lançamento. Vou jogar. Tomara que seja muito maneiro como tu pareceu. Vamos ver quanto tempo eu duro. Porque eu sei que eu não vou zerar esse jogo. A parada dos planetas... Ele vai te fisgar, Sush. É, a parada dos planetas me preocupa um pouco. É, tem questões ainda que me preocupam. Como é que você tá pegando? Cara, eu tô... eu tô bem empolgado. É, eu tô mesmo na perspectiva meio parecida com a sua. Eu acho que aquela apresentação que eles fizeram ano passado... Preocupante, né? Foi muito ruim, cara. Eu acho que aquilo lá deu uma descida muito grande no hype. Porque eles basicamente mostraram uns tiroteios ruins. Tiroteios ruins, é. Uns cenários genéricos, né? Total. Aí agora quando você começa a mostrar mais dos planetas, mostra mais de como funciona a coisa... Pra dar o insight de quem tava lá no evento físico mesmo. O momento que a galera mais pirou, somando o Starfield e Microsoft inteira, foi o momento... Que revelou que vai dar pra você com a sua nave entrar andando na nave. Tipo, você acopla na nave rival e entra lá e mata todo mundo na bala. A galera, mano, pirou com aquilo. E assim, ele tem muitas coisas assim que você... Durante a apresentação, eles meio que levantam a bola e você fala... Não, não é possível que o jogo vai dar pra fazer isso. Eles... Dá pra fazer isso. Então assim, montar a nave, a coisa de você sair do planeta e ter a transição pro céu, que nem No Man's Sky também. Essa coisa aí de você poder abordar combate espacial de maneiras diferentes. Teve muitos momentos assim. Só que assim, eu continuo também com o pé atrás, porque eu sinto que eu gosto mais dos jogos da BTS do que vocês, na média, pelo menos o que vocês estão falando aqui. Mas ao mesmo tempo, Fallout 4, quando ele foi apresentado na E3, também foi uma apresentação muito robusta, muito boa, que convenceu. Naquela época, eu saí também hypado pra jogar Fallout 4, e aí o jogo saiu e eu acho aquele jogo um fucking lixo. Eu odeio Fallout 4, consegue ser pior que Fallout 3 em todos os aspectos. E ainda mais sendo um jogo que saiu depois do New Vegas, que tinha jogado a barra lá em cima, né? Sim. Então assim, é... Apresentação boa, eu sei que a BTS sabe fazer. Jogo bom, eu também sei que ele sabe fazer. Eu não sei qual dos dois casos vai ser, cara. Mas eu tô empolgado, eu tô empolgado. Tô empolgado, e assim... Eu acho que é muito isso, é muito de ter uma apresentação que consegue te vender a promessa, né? E eu acho que é o que a gente tava falando no começo, né? Eu não vou pra um momento, eu não ia pra E3, eu não vou pra Era 3 agora, querendo só ver trailer e data, né? Eu quero, pô, eu quero... Me venda uma promessa, sabe? Me venda um sonho. Me venda... Uma mentiradinha. Uma mentira, mas que me engane. Porque tem mentira que você fala, pô... Eu vejo a mentira que você tá querendo me vender e ela não está me convencendo. Essa não, tipo, talvez... Talvez seja realmente só uma apresentação muito boa. Mas ela te vende um sonho, né? Ela te vende uma esperança, assim. Ela te vende um jogo que você não precisa pagar por ele asterisco. É verdade. Uma coisa que eu não sei se foi falado na apresentação, se foi na coletiva de imprensa que a Microsoft fez depois lá, mas eu acho que foi na coletiva. Eles mencionaram que, basicamente, toda a equipe de QA, de garantia de qualidade da Microsoft, tá trabalhando nesse jogo faz um ano. Então, assim, vai ser o primeiro jogo da Bethesda lançado com o aporte de Quad Assurance da Microsoft, né? Então... Da Bethesda, né? E da Microsoft. Então, assim, talvez até não seja um jogo tão bugado quanto a gente tá esperando, considerando o histórico das coisas, né? Eu gostei que na entrevista eles falam que, atualmente, é o jogo da Bethesda que vai lançar com o menor número de bugs. É isso que eles falam, tá, gente? Não, e aí, uma coisa que a galera mencionou depois que eu falei disso na minha live, é que justifica agora porque o Redfall saiu do jeito que saiu, lembra? Não tinha ninguém testando bug aquele jogo. Toda a equipe lá. Não, é poda porque, tipo, eu vejo muita gente falando, tipo, ah, gente, mas é um jogo da Bethesda. A Bethesda lança um jogo bugado. É isso aí que a gente merece. Porque a gente é fã da Bethesda. E eu, tipo, não, gente, calma. Pelo amor de Deus. Vocês pagam caro o jogo. É, o jogo é caro, tipo, né? Mesmo no Game Pass e tal, você tá pagando por um serviço. E, tipo, velho, Tears of the Kingdom, tá ligado? Tipo, velho, o jogo saiu liso. A Nintendo é um... Assim, ok. Nunca vai ter patch naquele jogo. Não é... A Nintendo não é pequena, mas ela é muito menor do que todo o poder de estúdios da Microsoft focados para polir um jogo, né? E, tipo, difícil de comparar também qual é o escopo dos dois, né? Mas, assim, são dois jogos ambiciosos, né? E, pô, se dá para lançar um num estado de polimento, dado o quão ousado ele é e, né, ambicioso nas coisas que ele tenta fazer, eu acredito que a Bethesda é capaz de fazer isso aí também. Eu quero acreditar que esse jogo vai vir... Tipo, né? Não vou dizer absolutamente nenhum bug, mas, pelo amor de Deus, né? Não no nível dos jogos que a Bethesda costuma lançar. Eu brinquei com... Vai lançar com o menor número de bugs e tal, todo jogo tem bug. É, tipo... Só queria dizer, todo jogo tem bug. O problema é que a Bethesda costuma... Ter mais. Ter mais, é. Eles adiaram esse jogo em um ano, né? Era para ter saído ano passado, então ainda tem isso, né? Teve toda uma fase de polimento ali. Enfim. A última vez que fizeram isso deu certo, com o TikTok. É, né? O Zelda. É. Mas, bom, tem que pensar que o Red Fulton foi adiado. É, bem lembrado. Mas não teve QA. Ah, e tem algumas polêmicas em volta do Starfield, principalmente agora que eles disseram que o jogo, nas versões de console, vai sair a 30 FPS, né? Hum... E aí eu volto para aquilo que a gente está... Não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso, mas eu volto para aquilo que a gente disse quando a gente estava conversando sobre o Red Fall, antes da gente, né, de ser realmente um jogo com muitos outros problemas além dos 30 FPS, né? Muitos problemas, muitos mais profundos, que é, tipo, pô, se for realmente uma decisão, como eles dizem, né, para melhorar, sabe, outros aspectos do jogo para deixar o mundo mais impressionante, para poder deixar ele mais denso e tudo mais, eu não ligo. Sinceramente, eu não sou a pessoa que vai vir atrás de jogar tudo a 60 FPS em muitos jogos que dão opção. Às vezes, dependendo do jogo, eu escolho jogar a 30 para ter uma resolução melhor, uma qualidade gráfica melhor. para mim, é só o que rolou na época do Red Fall, que é, será que isso é um sintoma de outros problemas, né, que estão circulando o jogo? Ou é realmente uma decisão, né, porque eles amam falar que é uma decisão, tipo, quando foi sair, tipo, direto sair jogo com aquelas barras em cima e embaixo, eles falam, não, é uma decisão para deixar mais cinematográfico. E não é, né, nunca é uma decisão para deixar mais cinematográfico. Então, eu fico só com medo disso, e eu acho que é uma daquelas coisas que a gente só vai saber quando o jogo lançar mesmo. É que, assim, é muito, muito, muito mais justificável esse jogo 70 FPS do que o Red Fall. Ah, com certeza. O Red Fall é um jogo que não oferece nenhum, nenhum nível, escopo, nem gráfico perto o suficiente para você conseguir justificar aquilo, né? Sim, sim. Mas, porque você falou que o Tears of the Kingdom é 30 FPS. Exato. E se você reclama disso no Tears of the Kingdom, você é meio maluco, eu acho, então, né. Tipo, se for 30 cravadinho o tempo todo, né? É, lindo. Eu estava vendo as entrevistas com o Todd Howard e o que ele fala é, tipo, o lance é que tem uma variedade muito grande de complexidade gráfica, né? Tipo, se você está numa base, o jogo, na verdade, ele está rodando quase a 60, tranquilamente, num Series X, por exemplo. Mas se você vai para uma cidade, se você vai para um ambiente mais complexo, aí já não dá, né? Já vai cair para baixo disso. Então, a gente crava no 30, porque aí a gente consegue, né, manter essa, esse nível de qualidade e consegue aproveitar, né, todo esse, o que sobra aí de recurso do console. Eu acho que o que pega mais é que, eu acho que dessa vez a galera vai aprender, mas é porque foi feita aquela promessa no começo da geração, ainda mais para a galera falando de, tipo, 120 FPS, como uma possibilidade e tal. Foi criada uma expectativa de que, tipo, agora a gente chegou num ponto que não vai mais precisar de jogo de 30 FPS. Isso nunca vai acontecer. Mas é que realmente nessa geração, mais do que em qualquer outra, pareceu por um instante. Mas é porque teve muito tempo de cross-gen, teve pandemia, muito jogo adiado. Chega num ponto da geração que os caras vão focar muito mais em complexidade do que em performance. Isso é uma realidade do negócio, né? Não tem como, mano. Então, eu acho que a gente chegou nesse ponto e é isso aí, né? 4K30, tranquilo pra mim. Tô feliz. Pois é. Mas é, espero que não seja um mau sinal aí, né? Torcer pra que dia 6 de setembro, também virando a esquina aí já, né? Puta merda. Starfield venha bonitinho, redondinho, com tudo isso que ele tá prometendo.